Oi, Fibonçada, tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver boa Se você tiver aquelas panelas pretas encarnidas, enfiadas, escondidas dentro do seu forno, hoje vocês vão ficar perprecta, porque, gente, eu vi a receita da mulher, uma misturinha de limpar panela que eu, que é indescritível, a hora que eu vi eu falei, meu Deus, não é possível um negócio desse A panela da mulher, Fubá, parecia que tinha sido achado dentro de uma catacumba de imúmia, a hora que ela terminou Fubá, parecia que ela tinha acabado de sair da fábrica da Tramontina, brilhava mais que os dentes da Xuxa, eu falei, não, eu vou ter tá? Eu preciso fazer Fubá do Céu porque eu tô com uma panela aqui, querida que é essa minha panela egípcia essa panela aqui, Cleópatra usava ela pra fazer omelete com ovos egípcios, pra dar pro jejum de Salomão, ela já aproveitava já oferecia omelete junto com chá de calcinha, que ela aprendeu com a bruxa do deserto, porque Salomão era muito raparigueiro demais, se ela não cuidasse Fubá, a hora que ia ver, Salomão tava numa casa de saliência, lá no meio do oásis, depois voltava pra casa com a cara mais lembida do mundo, falava que tava vendendo camelo, pó de negócio desse então o Cleópatra servia omelete pra ele, com chá de calcinha, que era pra ver se ele ligava atento, né? Que se não vai no amor, vai no tambor. E eu vou testar nessa panela aqui, Fubá, se limpar a bunda da minha panela, limpar a bunda de qualquer panela desse Brasil, quem dirá do mundo afora meu amor? Então vamos ver se a receita da mulher é boa mesmo. Antes de começar a Fubá essa receita se inscreva no canal, muito importante pra mim que você se inscreva. Quem tá assistindo esse vídeo agora, tá querendo deixar a panela piscando e não tá escrito, tá assistindo de clandestino. Eu não aceito esse negócio aqui Jaguarada. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube, vê que vocês gostam desse tipo de vídeo, gente. Eu vou entusar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamo que vamo que hoje eu quero as minhas panela penindo um brinco de limpa Fazer a misturinha desse taxa aqui, Fubá Esse aqui é o taxa da época do Mazzaropi, meu amor É da época que você chegava na casa das donas de casa, assim, tava a parede tudo pendurado nas panelas, tudo lumpiando de limpa. Hoje em dia tá tão moderna a coisa que a dona de casa pretém a panela picha no lixo e compra outra. Não pode um negócio desse. O que que vai? Cadê minha ficha? Ah, nós vamos precisar, Fubá. Isso aqui eu já fiquei meio assim já no começo da receita. Espera aí Vou pegar aqui a colher da visita Você vier aqui em casa um dia pedir um prato de comida, jantar, almoçar, tomar uma colherada de açúcar que seja, pra adoçar a boca, vai ser com essa colher. A mulher falou que pode colocar duas colheres de sabão em pó Eu já fiquei assim, mas lavar a panela com sabão em pó, Fubá? Existe isso? Ela falou também que é bom que ajuda a dar um cheiro a mais mas eu fiquei pensando, se nós fizesse cheiro na panela, nós íamos comprar a panela do Boticário, né querido? Então eu não sei. É isso que ela falou. Nossa, veio o ar do sabão em pó na minha boca Credo Agora eu desconjurei. Daqui a pouco a mulher tá falando pra gente pegar as panelas e bater no tanquinho. Vá saber, né? Que essa mulherada da internet é capaz. Agora Fubá, uma colher de pasta de dente. Ela usou a pasta de dente com o gato. Mas na minha casa só tinha da sorriso. É o coelhanteirinha, que é pra usar aqui. Você vai misturar esses dois ingredientes aqui, Fubá. Deixa misturado. Se você tiver um marido da boca podre, você já pode tá escovando a boca com ele com essa mistura. É que tem marido que a hora que vai falar com a mulher, fala bom dia, amor. Se falar amor, se falar bom dia, né? A hora que fala com a mulher, desmaia a mulher na casa. Daí quer que a mulher penteie cabelo, passe batom, se arrume. Um homem tá andando pra casa com a boca podre, que tem marido que tem bafo, que pelo amor de Deus. A hora que dá um beijo na mulher fica viúva. A coitada chega no céu tossindo. São Pedro fala, nossa, eu morrei de tuberculose. Falei, não. Morrei de beijo do meu marido, que tava com a boca podre. Crê deus pai. Uma vizinha da boca suja, que não para de fazer fofoca e falar besteira, já pode tá escovando a boca dela também. Se for do seu marido, você vai com a escova de dente. Se for da sua vizinha, você vai com a escova de lavar roupa. Carcada dentada, deve ser que nem de uma égua, né? Ela falou que é bom, Fubá, esse... como que fala? Essa paz de dente? Porque elimina manchas difíceis. Se tem que ter o nome manchado no SPC, pode ser que funcione também. Agora, Fubá, dá pra eu colocar aqui 70ml. Cadê o negócio pra mim? Cadê o minidor? Aqui. 70ml, Fubá. De vinagre de álcool. Tem que ser o de álcool, viu? A moia falou que é o melhor que tem pra limpeza. É por isso que a NASA merece vir buscar o pobre. A turma inventa o vinagre pra temperar uma salada. O pobre pega o temperador de salada e põe pra limpar a casa. O pior é se ele pegar o limpador de casa e põe na salada, né? Daí tá levada a breca. Vamos colocar aqui, Fubá. 70ml. E mexer também. Nossa, olha a reação química. Nenhuma coisa de espuma de boca de cachorro louco. Mexa bem, Fubá. Até se sentir que vai derreter o seu sabão em pó aqui. Se for o sabão em pó de marca boa, você mexe um pouquinho e já derrete. Se for esse que eu coloquei aqui, querida, tem que bater na bitorneira da construção. Mentira, é sabão em pó bom também. Mas demora um pouquinho mais, eu acho. Vai mexer na hora que você vê que você tá com sovaca em carne viva, daí já derreteu. Ela falou que é bom esse daqui, se você quiser também, pra usar no vaso sanitário, Fubá do céu. Diz que o vinagre ajuda a tirar o cheiro da... como que fala? O cheiro das coisas que você deixa no vaso, né? Ela falou que é ótimo. Agora eu fiquei pensando em tomar aqui, presta, né? Porque, ó, se limpa a bunda numa panela dessa, no vaso, o que que não faz? O vaso aqui de casa vai virar um bidê. Vai espirrar água pra cima, cantar a música e piscar a luz. Chega a visita aqui, vai ver o bidê aqui de casa, a hora que liga o botão, eu falo, meu Deus, isso aqui é uma chafariz da Disney, querida. Deixa bem, Fubá. Nossa, isso aqui é ruim de misturar mesmo. Deixa eu misturar aqui. Se ficar uma falação, não mistura. Pronto, tá mais misturado que pobre tentando pegar blusinha na liquidação. Agora, Fubá, a mulher falou que é pra colocar uma colher de bicarbonato. Ó, o bicarbonato tem que estar no meio da receita, né? Se o pobre fez uma receita, não tem o bicarbonato, o bicarbonato vem e processa o pobre. Deve ser como que fala, macumunado os dois, né? É uma sociedade. Vou colocar aqui, uma colher de bicarbonato também. Põe que o bicarbonato, ela falou que vai agir em qualquer crosta de gordura que tiver. Diz que ele pega na entranha da gordura e desprende tudo, Fubá. Falou que não tem boquinha. Essa receita aqui é batata. Então mexa aqui o bicarbonato também. Gente, mas isso aqui tá um feitiço, né? Vou pular nos meus olhos, óleo fica azul na hora. Se pular nos dois, a turma pensa que eu sou o fim da Xuxa. Você é a Sasha Meneghel, você é a Fubácha Meneghel, né? Quero chegar na porta do bar montado na nave, querida. Vai, começa aquela música. Abra a porta aí, eu chegando no bar, né? É bom estar com você, beber com você. Ai, que tombece, né? Bom, gente, vocês tão falando muita pobreza demais. Isso que tem hora que eu falo assim, não sei porque que eu amo coisa ainda. Começa a conversação, conversação, conversação. E a panela tá aqui preta ainda, querida. Aqui que eu foco. Foco na panela. Agora, Fubá, se você já fez a sua misturinha, ó o que você vai fazer. Você vai pegar um prato. Prato raso de preferência. Você vai pegar a sua misturinha e vai pôr tudo aqui, ó. No prato. E agora, você vai pegar a sua panela e você vai colocar aqui pra ficar a bunda de molho. A bunda da panela vai ficar de molho aqui nesse preparado prato. Se você tiver que limpar a panela inteira, você faz mais, você põe dentro de uma tapuera, põe dentro de um balde, alguma coisa. Porque tem que ficar de molho, Fubá. Se você tiver a panela aqui igual a minha, que ela não tem a bunda reta, que ela fica meio que sambando assim nos lugares, essa panela aqui é louca. Você bateu no cabo dela, pula no fogão. Só tem que... Tá macetando ela de leve, assim, ó. Bem devagar, sim. Que é pra aparear a bunda dela. Que pobre se vira, né, querida? Então, vai colocar aqui a panela de molho, ó. Ela pegou a bunda inteirinha, Fubá. Retinha a minha panela. Parece que acabou de sair da Tramontina. Que essa panela aqui, querida, ela já foi usada como cenografia no filme do Indiana Jones, A Última Cruzada. Se vocês assistiam Indiana Jones quando vocês eram novinha, um beijo fazilo que vocês vivem, viu? Agora, Fubá, a mulher falou que é pra deixar isso aqui descansando por 10 minutos. Deixa aqui descansando, pra vocês verem a vida, né? Até uma panela descansa, a nossa vida é só trabalhar. Deixa a panela descansando aqui, depois de 10 minutos vai embora, Fubá. Espere aí. Pronto, Fubá. Por falta de 10 minutos, eu deixei 15 aqui, ó, nessa misturinha. Chegou a taiar a mistura aqui, ó. Deve ser o taiar da limpeza, né? Se você tiver, de repente, também com ferida na bunda, foliculite, borbuia, grosseiro, você já pode estar fazendo um banho de assento nessa mistura aqui. Não, mentira, gente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você vai sair com a bunda de carne viva, querida. Com o Zóio de Tandera cantando o fantasma da ópera. De Deus, Felipe. Não faça isso. Agora, Fubá, o que a mulher falou? Ela falou que pegar um bombril aqui e vai sair a gordura no bombril. Por Deus do céu, ela pegou o bombril seco do jeito que tá aqui. Ela só passou na panela e foi saindo tudo preto. Ai, foi ficando um espelho, Fubá. Vamos pegar aqui agora. Tirar a nossa panela. Mostrar aqui pra vocês primeiro. Olha, tá até grosso. Olha lá. Tá um limbo. Só passar agora o bombril, Fubá. Vamos lá. Fé no pai com o preto me sai. Tá só aqui. Não saiu. Ai, Fubá. Pera, o da mulher foi saindo na hora. Deixa eu pegar um pouquinho do produto aqui. Ela só foi fazendo assim, ó. E olha que eu tô cartando, viu? Mas, gente, olha lá. Vocês estão vendo a panela limpa aqui, Fubá? A mulher mentiu pra nós. Ai, que ódio. Olha lá. Quer ver eu passar na água, vocês verem? Não acredito no negócio desse... Do mesmo jeito, Fubá. Parece que é bom de sair da catacumba. Ai, gente. Só perdido o mantimento. Passe de dentro da carícia. Eu vou pegar esse negócio aqui e vou limpar meu vaso. Mas jamais que eu vou perder. Jogar no vaso e dar uma chacoalhada assim com a buchinha. Ai, olha lá, Fubá do céu. Não adianta esfregar? Tem que esfregar a língua da mulher aqui pra ver se limpa. Lazarear da mulher. Era uma mentira mentirosa, Fubá. E agora? Não tem o que fazer, né, querida? Só se pinchar pro caminhão que passa trocando panela por as coisas. Se bem que isso aqui tá tão preta, tão preta, que se eu trocar no caminhão, o homem joga na minha nuca de bordo. Fala, tá? E pega o dinheiro. Vadiu. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Não deu certo. Olha, eu vou falar bem a verdade. Essa aqui eu catei no Instagram, viu? Dá vontade de colocar o nome da mulher do Instagram pra vocês poderem ver quem que é. Pra vocês ir lá xingar, ajudar a xingar, né? Nem que nós tudo leve processo. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Não deu certo, Fubá. Mas eu vou tentando. A hora que eu achar uma receita nova de limpar panela... Nossa, minha mão virou um sebo. Eu vou tentando aqui com vocês. Não há de ser nada. Lembra de trazer a sua vizinha, algum conhecido aqui pro canal. Fala assim, agora ele tá passando limpeza lá de panela. Tá virando um brinco as panelas dele. Vai lá ver. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo por seis. Dê uma olhada, Fubá. Como quem não quer nada. Olha o inocente. Aqui do lado tem dois vídeos. Se vocês assistem um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Por mais que você tenha panela preta aí na sua casa. Esconda ali no forno que ninguém vai ver. Tchau. Ai, puro sabão. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.